É ioga ou dá ioga? Tanto faz. Tanto faz. Pode-se falar Thai Yoga ou Thai Yoga, depende. Beleza. E quanto tempo as pessoas começam a perceber esses benefícios? Na verdade os benefícios são quase que imediatos. Mas é claro que quanto mais se faz, mais se recebe os benefícios. Mas é quase que imediato, porque a pessoa já começa a ficar mais concentrada, vai ter uma qualidade de sono maior logo nas primeiras aulas. Existe alguma restrição? Existem pessoas que não podem fazer o Thai Yoga? Absolutamente nenhuma, porque como não é alto impacto e não exige força muscular, qualquer pessoa de qualquer idade, desde uma criança de 4, 5 anos até um idoso de 80, 85 anos, pode fazer tranquilamente. Os jogos de iluminação, aliados à cromoterapia, até a gente pode imaginar como que isso interfere ou entra na questão do Thai Yoga. Incensos também. Incensos. E aromaterapia? Então, a aromaterapia eu trabalho mais em cima do incenso, então de velas com aromas, porque tudo ajuda a tranquilizar a pessoa. Tanto os jogos de iluminação, trabalho emocional da pessoa, né? Você falou que pode ser em grupo ou individual? Sim. Mas é em um ambiente mais interno ou externo? Não, geralmente não é que não possa ser feito em um ambiente externo. Então, seria também excelente. Por um caso do texto lá, né? Seria excelente. Aqui em Vitória, eu ainda não estou fazendo isso, mas é excelente. Beleza. Bacana. Então, você dá aulas aqui em Vitória, para grupos ou em academias? Sim. As duas coisas. Particular ou em academia. Na internet, a gente conta... Também em empresas. Ah, empresas, né? Desculpa, eu estava até esquecendo aqui. Eu tenho grupos lá no Banco do Brasil, não é isso? Sim. Porque, muitas vezes, se troca a ginástica laboral pelo Thai Yoga, porque os benefícios são os mesmos, praticamente, né? E ainda induz mais a pessoa, depois de uma sessão de Thai Yoga, a concentração. Então, é muito bom. É muito interessante. O pessoal lá do Banco do Brasil... Trabalha melhor. ...fez essa opção. Fez o certo escolher, entre uma coisa e outra. Exatamente. E acabaram optando... Gostaram muito. Bacana. Cíntia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você pode conferir aí... Na internet é fácil achar informação a respeito disso? Agora, só se você olhar mais sites de Israel. Ainda está começando, mas existe uma pequena confusão. Porque o Thai Yoga, escrito com H, é massagem. E o Thai, com A, Y ou A e I, já é a ginástica. Bacana. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente fala sobre a primeira feira do consumidor cidadão. Obrigado.